Voltamos nesse momento de muita tristeza em nosso país, com novas informações a respeito da morte do nosso amado cantor Erasmo Carlos. Um bilhete foi encontrado ao lado do corpo após a sua morte e a esposa acabou desabando após ler o bilhete. Todos os detalhes importantes eu vou te contar agora, mas antes de iniciarmos o vídeo, peço apenas, caso você seja novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative também o sino das notificações. Agora vamos à notícia! Na tarde desta terça-feira recebemos a triste notícia da morte do nosso amado cantor Erasmo Carlos. A notícia de sua morte pegou a todos de surpresa, pois todos pensavam que sua saúde já tinha melhorado. Porém, infelizmente, após uma longa batalha pela vida, ele não resistiu e veio falecer. Agora há pouco, uma pessoa muito próxima do cantor revelou com exclusividade que após a confirmação da sua morte, foi encontrado o bilhete que supostamente teria sido escrito momentos antes dele morrer. O bilhete foi entregue para a esposa do artista e, ao ler, ela não aguentou e caiu em lágrimas. Essa fonte contou ainda, com detalhes, o que o cantor teria deixado escrito no bilhete. No relato, essa pessoa afirma que o que estava escrito no bilhete era o seguinte, De acordo com o que ele acredita, o pedido de desculpa no bilhete era porque Erasmo já sabia que não iria resistir e, sabendo do que iria acontecer, resolveu deixar esse bilhete para a esposa. A esposa desabou ao ler o bilhete e ficou inconsolável com toda essa situação, tanto que ela precisou ser acalmada pelos enfermeiros que ali estavam. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares. Nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo.